Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. No programa dessa semana, nós vamos continuar a nossa conversa da semana passada sobre educação ambiental com o biólogo Rodrigo Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional Brasil e a pedagoga Mônica Pius Borba, do Instituto 5 Elementos. A gente estava falando da educação na escola e aí eu gostaria de perguntar para vocês, a Mônica me falou um pouco do que seria necessário para esses professores fazerem, eu queria ver com o Rodrigo agora exatamente ações que seriam interessantes para que as crianças tivessem esse contato mais constante. Ideias que alguém que esteja assistindo possa falar, bom, talvez eu possa fazer isso. Eu acho que, primeiro, absolutamente, acho que as escolas, apesar de escasso, poderiam aproveitar melhor as áreas verdes. Estão falando da urbanidade, cidades como Rio, São Paulo, Curitiba e Salvador. A gente ainda consegue encontrar espaços, sejam praças ou parques, em que você, assim, tirar as crianças desse ambiente de sala de aula e levar essas crianças para um ambiente de contato, acho que já é um primeiro passo. E eu acho que isso, por si só, já é um bom motivador e um bom gancho para, a partir dessa visita do campo, quando você retornar em sala de aula, você tem um mundo de coisas para poder explorar. E aí, claro, utilizar a tecnologia como sua grande ferramenta de apoio para complementar o que você está fazendo. Mas eu acho que tirar de dentro da caixinha é o principal. Sair um pouco mais. É, eu acho muito importante agora, eu acho que a gente tem que trazer o verde para dentro da escola. Então, a gente tem muito essa dinâmica de criar espaços educadores, que a gente chama. Porque você entra, geralmente, nos espaços escolares, mesmo se tem um pátio, não tem uma planta. Se tem, está morta, seca. Você tem paredes, né, que você pode plantar. Ou seja, a ideia de a gente ir visitar é se inspirar para trazer aquilo para o seu cotidiano. Para a sua vida. Porque é comprovado, cientificamente, que as pessoas ficam mais em paz e tranquila nos ambientes onde tem natureza. Essa violência, hoje, que a gente vive, eu tenho certeza que boa parte é porque a gente não tem conexão com a natureza, não tem natureza, não tem nada. Não tem fio terra. A natureza é um fio terra nosso com o ambiente. Mas não deixa o filho correr descalço na grama. Não, isso é... Olha, as escolas não deixam as crianças terem árvore na escola porque não pode subir na árvore, porque não pode cair, porque não pode se machucar. Então, assim, esse contato direto é muito importante. Ir saber onde tem uma nascente. Ir conhecer onde é o leite da vaca. Realmente saber como que é plantar. Conhecer sistemas agroflorestais, que eu acho que são os sistemas de produção de alimento do presente para o futuro. Os hortas orgânicas. Ou seja, tem muita possibilidade de passear nas escolas. Tem praças. Agora a gente tem que trazer isso para a escola. Não adianta a gente achar que o mundo lá, o parque lá é lindo, maravilhoso. Tudo tem que estar fora. Tudo tem que estar fora. A gente tem que ir lá, se inspirar, para trazer isso para dentro do projeto político pedagógico da escola. E essa é que é a conexão difícil de se fazer. Porque aí fala, mas não tem recurso, mas não tem isso. Mas se tem a vontade, o desejo, a inspiração, porque tem, é possível fazer as coisas. Então, paredes verdes, hortas, isso tudo a gente tem na internet explicando como faz. Agora, claro, resguardando, né, de que a escola, ela tem um papel nisso ilimitado. A gente não pode transferir. Eu acho que tem uma responsabilidade enorme dos pais romperem um pouco por isso. E o irmão está falando, trazer também para dentro de casa a natureza, levar e participar mais. Acho que, ainda assim, se a gente for contar só com a escola, para formar esse cidadão do futuro mais conectado com a ideia do que é sustentabilidade, do que ele precisa fazer enquanto cidadão para contribuir para isso só para a escola, eu acho que a gente vai falhar de novo. Porque sempre, o grande exemplo, o maior exemplo, eu vejo pelos meus filhos... São os pais. Isso que eu pergunto. E é o tipo de programa... Se esse distanciamento está em mim... Não, e é o tipo de programa que você propõe para... Nós vamos hoje no parque ou no shopping? Sim. Exatamente. Mas aí como é que faz, gente? Porque é o seguinte, a escola, muitas vezes, doutrina a criança de forma muito positiva. Não pode gastar água agora, né? Agora, é. Pode gastar água, pode gastar... Aí chega em casa e o pai e a mãe tomam bronca, porque estão com a torneira ligada, escovando o dente. Então, pois bem, a criança traz isso para dentro de casa, os pais passam a ser educados de alguma forma com relação a isso, até por um constrangimento. Pais, passam no varão vermelho. Quer dizer, tem essa educação funcional. Mas é na fase de criança que se copia esses comportamentos dos pais. Então, fica um pouco fora da escola também a necessidade dessa educação. E como atingir os adultos que já estão? Assim como cinto de segurança era uma coisa que não existia para muitos adultos quando passamos a ter que usar, hoje nasce já colocando, porque todo mundo põe, mas para muitos foi difícil. Como fazer? Como alcançar essas pessoas? A mídia tem um papel importante? Fundamental, né? A mídia, ela poderia ser uma grande parceira nessa área de construir sociedades sustentáveis. Agora, como o nosso modelo de desenvolvimento é baseado somente no consumo, fica difícil. Porque 7 bilhões de habitantes hoje, a gente já consome mais do que um planeta por ano. O planeta, ele tem um tempo de recuperação, a gente já consome mais. Então, nós estamos num impasse muito grande de desenvolvimento para dar esse salto para a sustentabilidade. O que eu vejo são muitas coisas acontecendo pulverizadas e pequenas. Eu não consigo ver vindo essas diretrizes de sustentabilidade de cima para baixo. Eu estou vendo construir de baixo para cima. A gente sempre discute de forma econômica, né? Entre adultos. Vi de a última eleição, tivemos discussões, mas que não se refletiu em praticamente nenhum resultado prático. Mas a gente, quando trata de sustentabilidade, trata daquela coisa quanto que vai custar. Vai ficar mais cara a água porque vai ficar com menos água, vai ficar mais cara a energia porque vai ficar com menos energia. O lixo vai dar para começar a dar problema que não tem mais onde pôr, então tem que reciclar. Mas mesmo assim, custa caro porque aí tem que passar um outro caminhão que não tem quantidade. Como é que faz? Acho que ainda o viés, aquele ditado de quando dói no bolso é o que é mais eficiente, infelizmente, para o Brasil e para o adulto ainda vale. Essa já não é muita realidade para alguns países na Europa e mesmo para alguns lugares dos Estados Unidos que já perceberam que, na verdade, a gente pode antecipar o efeito negativo antes de doer no bolso. E essa talvez seja a melhor ideia. Agora você tocou, agora há pouco, exatamente, acho que além da educação, a questão da comunicação, principalmente quando a gente se trata do adulto, ela é absolutamente relevante. Ou seja, o desafio hoje, inclusive a conservação ambiental internacional, a gente tem colocado isso para a gente, dia após dia, na nossa estratégia, como a gente comunica isso para as pessoas da importância de comunicar bem e sair da armadilha de ficar só no problema e ficar só na ameaça para uma coisa mais propositiva, talvez seja um grande gancho. A gente acabou de lançar, há uma semana atrás, no Brasil, uma campanha em que, de novo, é justamente uma tentativa de trazer para um centro de debate com todas as pessoas qual é o papel que a natureza tem na vida das pessoas. Muitas pessoas já fazem essa ligação, outros tantos não fazem, essa é a grande realidade. As pessoas ainda não se tocaram de que o ar que a gente respira, a comida que a gente come, o clima que a gente está vivendo, se vai ter ou não vai ter mais água, porque chove ou porque não chove, tem uma absoluta e clara relação com a natureza. Isso já está dado e comprovado pela ciência. Agora, como é que você comunica isso sem dizer, olha, vai doer no teu bolso, ou então você vai ficar sem água, ou o mundo vai aquecer a 4 graus, sem causar o pânico, que, digamos assim, era a estratégia do passado. Então, as nossas pessoas de comunicação têm pensado como fazer isso. E a grande proposta da campanha que a gente acabou de lançar no Brasil, que se chama A Natureza Está Falando, é justamente essa. Então, vamos restabelecer um novo diálogo. Já que a gente não está se entendendo nesse diálogo, porque tem cético falando, tem alarmista falando, tem governo falando, então vamos setar esse diálogo. A questão central é, se a gente pudesse dar voz para alguns elementos da natureza, e esses elementos da natureza dissessem para a gente como é que eles estão vendo essa grande confusão do mundo que a gente está vivendo, falta comida, falta água e o clima, o que a natureza diria para a gente. Então, uma campanha que está baseada em oito filmes, que vai desde a mãe natureza falando até o oceano, a floresta, o recife de coral, a floresta amazônica, em vídeos de um minuto e meio em que celebridades brasileiras emprestaram as suas vozes para esses elementos, dizendo o seguinte, olha, eu sou a natureza, eu não preciso de vocês. Isso. A natureza não precisa das pessoas, as pessoas precisam da natureza para prosperar. Ponto. O grande chamado dessa voz da natureza é o seguinte, as pessoas vão ouvir, bom, e agora? É isso. E a gente espera começar um grande diálogo, que as pessoas vão poder se engajar nesse diálogo, eu, você, governo e empresa, para dizer, não, não acho que seja isso, ou então não, realmente eu acho que seja isso. O vídeo do solo, vocês me tratam como lixo, como poeira. É isso que a gente faz, 50% dos solos brasileiros estão degradados. Aí o solo diz, vocês já se tocaram que vocês dependem de mim para produzir comida? Está lá, só isso que o solo diz para a gente. Nossa, é um pequeno tapinha. É muito legal essa campanha, realmente, porque é aquela coisa de comercial bem curtinha. Um minuto e meio. E coloca nós, seres humanos, nosso devido lugar dentro do planeta, sabe? A gente é uma formiguinha, um grão de areia aqui. A formiguinha não faz mal. A formiguinha é... Mas é, faz grão do lado que a gente, né? Bom, mas eu imagino que alguém ficou curioso, né? Então, se você ficou curioso para ver e ainda não viu essa campanha, dá uma olhadinha, pelo menos, nesse vídeo. Me chamem de natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passar em fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver-se cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês estão? Agora a gente vai fazer um intervalo, mas na volta a gente continua esse debate. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje conversa sobre a educação ambiental com a pedagoga Mônica Borba, do Instituto Cinco Elementos, e com o biólogo Rodrigo Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional Brasil. Nós não sabemos muito bem como lidar, aproveitar e conviver com a natureza. Vou fazer um paralelo, que obviamente tem lá a sua distância. Mas a gente podia aprender um pouco mais com os povos indígenas, não? Com certeza. Com os indígenas, com os ribeirinhos. O que dá para aproveitar? Porque obviamente não... São vidas completamente diferentes, mas há o que aproveitar do que os povos indígenas ainda vivem, coexistem e mostram que é possível? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer um absoluto reconhecimento no Brasil. Quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, a gente está falando de mais ou menos 300 diferentes etnias que existem na modela da Amazônia. Então a gente trata isso como um grande grupo, homogêneo e tal. E aqui para o Sudeste é tão longe essa questão indígena, né? A gente ainda tem alguma coisa remanescente. Aqui em São Paulo nós temos duas aldeias. Que acho que está ali para fazer. Soma-se a isso, não só com os povos indígenas, que, claro, tem a sua cultura, a sua própria cosmogonia, né? De como o seu próprio universo da criação e da relação com a natureza que é absolutamente fantástico. E de cara a gente tem esse distanciamento. Mas somado a isso, mais outras centenas de chamadas populações ou povos tradicionais que também têm uma relação totalmente. Muitas delas, inclusive, aqui no Sudeste, próximo de São Paulo, os caissaras, os pescadores, os jangadeiros, os quilombolas. E que absolutamente desenvolveram sistemas de relação de cultura com a natureza muito diferentes daquelas que hoje a gente tem no meio urbano. Mas é possível fazer? É possível. É possível utilizar mantendo a vida urbana? Porque senão a gente entra no processo do eco-chato. Se você põe que agora precisa todo mundo fazer, andar com a roupa de tecido, entendeu? Ninguém vai fazer porque entende que aquilo vai mudar completamente a vida dela. Alguma mudança tem que ser feita. Mas é possível aprender alguma coisa e aplicar numa vida parecida com o que a gente vive hoje? Eu acho que a primeira lição é a lição do consumo. Acho que é. Eu ia falar. Porque é o seguinte, a gente hoje, no município de São Paulo, a gente conseguiu implantar, a sociedade civil fez um grande esforço na área de políticas públicas de que hoje tem que fazer compra de alimentação orgânica. São um milhão e meio de refeições dia. Você imagina você pôr uma banana orgânica em todas essas refeições. Isso significa que o agricultor familiar, o agricultor dos sistemas agroflorestais, eles vão ter um mercado permanente. E aí você traz a economia para a sustentabilidade. Porque são muitas famílias que têm que se organizar para produzir esse alimento. A gente tira essa questão dos agrotóxicos, da monocultura e você começa a trabalhar com a economia aliada a algo tão importante que é a nossa alimentação. Então, o primeiro ato de amor que você pode fazer à natureza é a questão da sua alimentação. De você tentar cada vez mais ter uma alimentação da agricultura familiar. e isso está crescendo exponencialmente no país de uma forma gigantesca. Eu acho que essa é a maior revolução ambiental que está acontecendo no país hoje são sistemas agroflorestais que produzem 80% da alimentação que a gente consome no nosso país, sendo que a maior forma não é super industrializada, nem com muita química. Então, eu acho que assim, o ato de consumir, ninguém está falando que a gente não pode consumir, não é isso. A gente vai ter que consome, roupa, não sei o que. Mas tem coisas que a gente pode ir melhorando. E desperdiçar menos. Desperdício, então, nem se fale. A gente tem que estipar a palavra. Não desperdiçar. Levar a sacola, são pequenas coisas. Eu dou um curso de educação para sustentabilidade, geralmente quem vem fazer o curso é que já faz e quer fazer mais. E a gente tem discussões e as pessoas... Tem gente que dá cada lição para todo mundo de como você coexistiu ao mínimo possível e não ter problema nenhum em relação a isso. Agora, parece que a gente está indo contra o modelo bacana de ser, né? E tem dois aspectos importantes, acho que nessa mensagem do consumo, acho que o alimento é a coisa mais óbvia e a coisa mais evidente que a gente pode ter uma contribuição maior. Claro que qualquer outra coisa que a gente consome, a gente precisa ter uma relação muito clara da implicação que esse consumo tem, mas tem duas outras coisas que são absolutamente importantes. O primeiro é que, de fato, a cidade vai continuar sendo cidade. A gente não vai trazer a natureza ou a floresta de volta para a cidade nem vão regredir para um momento de que a gente vivia no meio do mato. Ninguém está dizendo isso. Então, a gente precisa criar cidades que tenham uma conexão melhor e que a gente possa naturalizar ou esverdear mais a cidade. Isso é possível. Há um novo conceito de cidade. O grande projeto modernista da cidade de concreto ruiu. Estamos ruindo esse modelo agora com o projeto de cidades mais verdes e cidades mais humanas. Agora, independente disso, há todo mundo fora do centro urbano, onde está a floresta, onde está o meio rural, que tem uma implicação enorme. As cidades se tornaram drenos do mundo. As cidades não produzem... Ralos. Ralos, drenos, isso, pias. As cidades pouco produzem, mas drenam tudo. Drenam água, drenam comida, drenam ar, drenam clima de outros lugares da qual ela depende e que ela não se toca. Comida é uma coisa muito importante, porque o Brasil passou, é triste a gente dizer isso, é um país que passou os últimos 100 anos produzindo alimento, destruindo o planeta. Para produzir alimento, a gente destruir a floresta, destruir o solo, depois ia procurar uma outra floresta e outro solo. 80% da Mata Atlântica se foi assim, 60% do Cerrado Brasileiro foi assim e nesse momento cerca de 20% da Amazônia já se foram. De novo, essa não é a ética da gente, a gente não foi feito para isso. É possível produzir alimento protegendo e conservando o planeta? Sim. Vários exemplos que dariam mais três programas para a gente conversar, isso não vou nem tomar o teu tempo com relação a isso. A gente vai ter que marcar isso. Mas é isso, a gente pode produzir comida sem destruir o planeta e é isso que a gente deve fazer. grande ensinamento. E fora isso, que esse modelo de produção ele é justo, ele traz justiça e distribuição de renda. Inclusão social. Que eu acho que essa é outra questão também desse novo modelo de sociedade que não concentra o dinheiro para poucas pessoas. Eu vou ter que voltar com aquela parte da educação porque entendo que existem modelos interessantes que podem ajudar nesse contato. Você falou de não ter nem a planta dentro da escola, vai para o jardim ou vai para a pracinha da frente e tal, mas dá para levar para a escola para dentro de um parque do Ibirapuera? Para dentro de uma floresta próxima? Para dentro de... É funcional isso? Existe isso? Existe. O Rio de Janeiro, que é a minha cidade, talvez seja o melhor exemplo porque é uma cidade, claro, que é beneficiada por estar encravada no meio de uma floresta. Eu tinha um grande amigo meu, economista, que falava o Rio de Janeiro é essa cidade com a floresta encravada no meio da cidade. Eu digo, não, não. O Rio de Janeiro é essa cidade com uma população encravada no meio da floresta. É justamente o contrário. Você tem o Parque da Tijuca. Porque todo recorte é verde. Todo recorte é verde. Toda maldura. E isso acontece hoje no Rio de Janeiro. A maioria das escolas tem programas de você levar e de fazer os parques, a gente tem parques nacionais no Rio. Eu acho que São Paulo, mesmo com toda dificuldade por ser uma metrópole maior, você tem todo o cinturão verde da reserva da biosfera cercando. A cidade de São Paulo é protegida por um cinturão verde. Poucas pessoas sabem disso. E desse cinturão verde depende ainda um pouco da boa qualidade do clima que vocês têm aqui nessa cidade. Então, não estamos distantes. Você tem toda essa região da Baixada costeira de vocês, Santista, inclusive populações tradicionais, caissaras, pontão todas lá. Isso é um grande laboratório que não está distante e que deveria ser, de fato, o local para essa aproximação acontecer. Então, acho que a gente precisa sacudir a poeira e ir para o chão, ir para a rua. A gente vai fazer o nosso último intervalo mais na volta. Nós continuamos este debate. Estamos de volta com o Capital Natural que hoje conversa sobre educação ambiental com a pedagoga Mônica Borba do Instituto 5 Elementos e com o biólogo Rodrigo Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional Brasil. Tem programas interessantes no Conservação Internacional que envolvem, por exemplo, abrólhos. E quando as pessoas olham para abrólhos, é que nem aquela coisa, você vai para o exterior e não se joga papel no chão, a pessoa também não joga papel no chão. Parece que é uma imitação interessante. Quando você encontra uma natureza intocada, exuberante, linda, maravilhosa, aquela coisa, você parece que fica um pouco mais interessado em manter aquilo, em garantir que aquilo continue. Se a gente tivesse esses espaços maiores ou conseguisse trabalhar melhor, deixasse mais bonito, mais constante essa beleza da natureza, você acha que faria a diferença? Eu acho que faria toda. E, de novo, o meu grande fiel da balança, o meu grande experimento de sucesso como biólogo, como profissional, está dentro da minha casa. Porque se eu não conseguir emocionar Ana Carolina de nove anos e Tiago de quatro anos, eu não vou conseguir emocionar mais ninguém em todo esse papo de que a gente tem que mudar um mundo. Você conseguiu emocionar de quatro anos, você ganhou. Pois é. Então, Ana Carolina você tocou em abrólhos, mas eu me lembrei dessa história. Ana Carolina teve a oportunidade de ir comigo visitar abrólhos pela primeira vez. A gente faz uma viagem com parceiros, que essa é a temporada que vai de setembro a outubro em que as baleias jubartes vêm à costa brasileira abrólhos para namorar. Você gravou, porque eu não posso esquecer. E ter os seus filhotes. A minha realização como ser humano aconteceu no final dessa viagem que a gente estava com outros parceiros e uma das pessoas no jantar perguntou para a Ana E aí, Ninho, o que você quer ser quando crescer? E ela pensou e pensou antes dessa viagem absolutamente ela sempre diria Ah, papai, eu quero ser atriz. Eu quero ser cantora, que ela gosta dessa coisa. Mas ela pensou e olhou e disse, olha, eu quero ser atriz, mas quero ter o emprego do papai. Ou seja, quer salvar a natureza, isso na cabeça dela. Então, acho que é um pouco, quando eu digo que começa em casa, é claro que você não precisa ir em abrólhos, né, assim, para ver a baleia, para isso acontecer. A cidade, o Rio, qualquer cidade desse país tem um potencial enorme para você, com poucos quilômetros de distância, criar essa aproximação, essa ligação que se foi perdida e que absolutamente esse é o primeiro passo se a gente quer criar uma toda geração que vai vir depois da nossa e que vai pegar esse negócio aqui, né, e dizer o seguinte, olha, a água não vai mais faltar, o clima não vai ficar mais ruim. É isso, porque senão, então, eu estou absolutamente confiante de que isso é possível e é um desafio que eu lanço para todo mundo em casa fazer. Eu acho que a gente tem essa coisa de você, do brincar da criança, a gente tem que trazer mais, fortalecer mais que as crianças vão brincar no parque, na praça, ao ar livre, tomar vento, tomar chuva, sabe, nós estamos tão protegidos hoje em dia, de uma forma geral, que a gente não se conecta mais. E eu vi uma experiência muito interessante de uma escola da Suíça, de crianças de 4 a 6 anos, que eles não ficam mais dentro de um espaço fechado. Eles todo dia vão para a floresta, num parque público, chegam lá, as crianças ficam livres, e lá eles brincam, inventam, criam o tempo todo. E o que a gente está observando de resultado dessas crianças que estão livres, em contato direto com a natureza, é que elas se tornam seres mais autônomos, mais criativos e com uma imunidade maior. Ou seja, essa coisa da gente ficar em ambientes fechados o tempo todo, com tudo de plástico, que a gente brinca só com plástico, ela está tirando os princípios da melhor formação de um ser humano, que é a criatividade, que é o empoderamento, a liderança, e que é você ter imunidade física para você aguentar o baque. Então, para mim, me surpreendeu muito essa experiência e tem me feito repensar muito quanto tempo a gente fica ao ar livre, nós, e quanto tempo a gente fica fechado. Ah, mas aí... E isso eu acho que a gente tem que prestar atenção. É de entristecer, pensar esse cálculo, né? Nós estamos muito fechados, em ambientes muito fechados e controlados o tempo todo. E a relação com o ambiente, com a natureza, ela não tem isso. Não. A gente não está... Então, eu acho assim que é um desafio para nós que estamos... A gente está tão... Nem paramos para pensar que a gente tem que ficar fora, né? Que a gente tem que estar... É gostoso, faz bem. Você vai gostar e vai querer voltar de novo. Que é importante para a formação do ser humano num contexto mais amplo, né? Bom, a gente precisa de uma certa forma encerrar. O Rodrigo já falou um pouquinho desse projeto novo dele, dessa campanha aí, enorme sobre a natureza. E eu queria falar que você tem um curso também. Esse curso, ele já aconteceu várias vezes. Ele é um semestre, uma vez por semana. ele vai acontecer ali na Casa da Cidade, na Vila Madalena. É um curso que ele trabalha, assim, que ensina como você elaborar um projeto. Tem um desafio de que a pessoa que fizer o curso tem que envolver com uma comunidade e transformar algo. Então, ele tem uma concretude, assim, no seu fazer. E ele passa por vários temas. Ecossistemas, agroflorestas, água, consumo e assim por diante. Dentro das políticas, na área, políticas públicas nas áreas ambientais. Começa 26 de agosto. Começa no dia 26 de agosto. Está chegando, estamos quase batendo. É só olhar no site do Instituto Cinco Elementos, cincoelementos.org.br. Lá tem todas as informações. Você queria falar mais uma coisa? É, eu queria só fazer um convite para a juventude. A Conservação Internacional criou essa grande plataforma que a gente chama de Movimento Quero Quero. É uma plataforma em Facebook, é uma página do Facebook onde jovens do Brasil inteiro, hoje já são mais de 35 mil jovens, se conectam para falar sobre sustentabilidade e contar as suas próprias histórias. Então, fica o convite para todos os jovens do Brasil. Facebook.com.br Movimento Quero Quero. Lá, qualquer jovem entra, fala o que acha do meio ambiente, conta a sua história e para a gente, esse é o primeiro passo. Ou seja... Sabe para quem vocês precisam... Quem vocês têm que alcançar? Os escoteiros do Brasil. São mais de 80 mil no Brasil. 80 mil. Acessem. Eu tenho um vídeo nisso no YouTube. Enfim, fica muita dica, muita coisa para falar. E já que está todo mundo dando uma dica, eu vou dar uma dica também. Um vídeo lindo que tem sobre o Lobo Guará é um projeto que chama Sou Amigo do Lobo. E é uma menininha muito, muito simpática, filha de pais, super engajados, que vai fazer você se emocionar. Fora que o vídeo é lindo e o lobo é lindo. Quem sabe as pessoas se interessam em conhecer um pouquinho mais o trabalho. Era uma vez um lobo. Muita gente pensa que ele é mau. Que só come galinha, pato, marreco. Mas nada disso é verdade. A verdade, eu já sei. O lobo não é mau. É guará. Anda sozinho pelas montanhas do cerrado. E cada passo dele com suas pernas longas movimenta o mundo inteiro. Ele come as frutas, semeia as sementes. Por onde passa o lobo, novas árvores vão brotando. Por onde passa o lobo, a natureza ganha novas chances de sobreviver. Pássaros encontram galhos para fazer os nindos. Insetas encontram cantinhos para se ondeimplicar. O tamanduá tem sombra para descansar. O lobo anda sozinho, mas sem saber, carrega um peso muito grande. A missão de apresentar o cerrado a quem não conhece. A resistência das matas, o vermelho do entardecer. O lobo carrega com ele. Cai na estrada, atravessa os campos das fazendas, às vezes chega na cidade. É que bem antes da cidade existir, o lobo já andava pelo Brasil. Bebia água limpinha do rio. Comia fruta do lobo. Caçava a luz da lua só bichinho do mato. Nada de três porquinhos, nem chapeuzinho vermelho. Meu pai falou que o lobo é obstinado. Isso quer dizer que ele é insincente. Não desiste nunca, jamais. Se o lobo não desistiu de cuidar do cerrado, de fazer esse mundo melhor, por que você vai desistir? O programa desta semana fica por aqui. E eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, a pedagoga Mônica Pius Borba, especializada em educação ambiental pela FSP USP e gestora do Instituto Cinco Elementos, coordenadora de diversos programas na área para instituições diversas também. E o biólogo Rodrigo Medeiros, mestre em ecologia e doutor em geografia. Rodrigo é vice-presidente da Conservação Internacional e autor de diversos livros. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.